Por mais que te diga que quero A rosa tem o seu encanto Vermelhas como a cor do coração Aceita as minhas rosas que eu garanto São rosas carregadas, carregadas de paixão São rosas de maneira, são rosas São rosas que te dou com muito amor São rosas de maneira, são rosas Um beijo eu te mando em cada flor São rosas, menina, são rosas Mas rosa igual a ti eu nunca vi Recebe estas rosas com ternura Cada uma leva um beijo Por dois lábios para ti Por mais que te diga que te quero Por mais que te mando uma flor Confesso que já te espero Não sei que provas queres, meu amor Uma rosa tem o seu encanto Vermelhas como a cor do coração Aceita as minhas rosas que eu garanto São rosas carregadas, carregadas de paixão São rosas, menina, são rosas São rosas que te dou com muito amor São rosas, menina, são rosas Um beijo eu te mando em cada flor São rosas, menina, são rosas São rosas Mas rosa igual a ti eu nunca vi Recebe estas rosas com ternura Cada uma leva um beijo Dos meus lábios para ti São rosas, menina, são rosas São rosas, menina, são rosas São rosas que te dou com muito amor São rosas, menina, são rosas Um beijo eu te mando em cada flor São rosas, menina, são rosas Mas rosa igual a ti eu nunca vi Recebe estas rosas com ternura Cada uma leva um beijo Dos meus lábios para ti Tchau, tchau, tchau Obrigado.